A Arena Calçados é a mais nova loja do segmento localizada no centro de Farroupilha. Desde esta terça-feira, Farroupilha conta com mais uma loja de calçados. Localizada na área central da cidade, a Arena Calçados tem diversos modelos e opções para todos os públicos. A loja está situada na Rua Pinheiro Machado, junto ao prédio do atual Office Trade Farroupilha. Especializada no segmento masculino, feminino e também infantil, além da área esportiva, a Arena Calçados chega com um novo conceito para o Farroupilhense. Além do moderno espaço e do design da loja, os produtos têm preços competitivos e os clientes encontram diversas facilidades para pagar as suas compras. A Arena Calçados veio para colocar um conceito diferente. Vamos trabalhar com masculino, feminino e infantil. Queremos agradar a pegar todos os públicos de todas as classes. A loja ficou uma loja diferenciada, bonita, toda ela, mas com um contexto de pegar todo o público. Não é porque ela está tão linda que vai ser mais cara. Não, a nossa proposta é ter preços competitivos, atendimento e facilidade no pagamento também. Uma loja completa para toda a família. Isso, vai ter desde o bebê até o vovô, para todas as idades. Também eu vejo muitos lançamentos, muitas novidades. O que tem de novidade no setor calçadista masculino, feminino e infantil, a Arena tem aqui? Temos sim. No conceito feminino, trabalhamos com marcas diferenciadas Dumont, Anacapri, Jorge Bischoff, Piccadiri. Essas são tradicionais, a Via Marte, os Aflex, mas a gente tentou pegar umas marcas diferenciadas também. E no masculino, então, Democrata, que é uma marca muito conceituada. Ferracini, Raffarillo também, que tem pouca na cidade. Vamos trabalhar forte nessas marcas diferentes. Muitos calçados infantis para todos os gostos. Trabalhamos com a marca Ortopé, Kid, Grandene, desde o bebezinho até o infanto juvenil. Várias opções de marcas, de modelos para todos os gostos para as mamães e os papais. Também é uma loja muito especializada na área infantil, porque a gente percebe que os pais querem dar sempre um bom calçado para os seus filhos. E aqui são muitas opções. Com certeza, muitas opções de conforto, que hoje em dia os pais procuram isso para as crianças, para os seus bebês, para os infantis. Muito conforto, muitos modelos de vários valores também. Vale a pena conferir. Este primeiro dia de atividades da loja está sendo um sucesso? Muita circulação de clientes aqui, surpreendendo? Com certeza, está sendo um grande sucesso, bem esperado e a gente convida toda a população a vir conhecer a loja, que vai valer a pena sim. A Arena veio para ser um novo conceito de loja e a gente acha que Farroupilha merece, porque a gente tem tantos empreendimentos bonitos na cidade e essas salas enormes merecem alguma coisa bacana para oferecer para o público. E nós somos uma família simples, estamos batalhando, vamos tentar conquistar nosso espaço no mercado, com um trabalho sério, digno, somos pessoas do bem também. E podemos dizer que aqui, além de a gente oferecer produtos de qualidade, com parceiros de qualidade, que a gente está trabalhando, vai ser um atendimento preferencial, a gente vai zelar por todo cliente que entrar na loja. E queremos, assim, desde já hoje foi um sucesso, agradecer a todos que vieram nos prestigiar. E realmente vamos estar aqui de coração e se dedicar a um trabalho sério. É um novo conceito de loja, uma loja ampla, com uma arquitetura especial também, uma decoração. Ou seja, a gente se sente muito bem aqui na Arena Calçados. É, essa foi a ideia, entende? Eu acho que a gente não precisa, por ter um ambiente mais bonito, aconchegante e agradável, pagar mais caro por isso. Então, eu acho que todo mundo gosta. A gente gosta de estar em um ambiente bacana, né? Então, é isso que a gente quer, que as pessoas venham, venham nos visitar. Se nesse dia tem interesse de compra, compra. Se não tiver, não compra. As pessoas têm que se sentir à vontade. Porque, além de comprar um calçado, que é uma necessidade, a gente quer se sentir bem. Então, isso que é o que a loja Arena Calçados quer trazer para a Farroupilha. Sentir-se bem. O que é o que é o que é o que é o que é?